De volta com o segundo prato de uma série de três, que é um menu afrodisíaco. O primeiro prato foi uma sopa de abóbora com gengibre e crocante de pimenta. Hoje a gente vai fazer o salmão, o nosso prato principal, acompanhado do funcho com vinho branco. Vamos precisar também de cebola e limão. Bem simples e bem rápido. Vamos fazer no forno. Dá tempo de ficar linda e bela para o jantar. A gente deixa assando enquanto se prepara para a sobremesa. Menu de três pratos, fica comigo. Não esquece de se inscrever para acompanhar o menu inteiro. O salmão vai ser bem simples, bem básico. Porção para dois, jantar para dois. Se entra mais gente nessa sua festa, já não é comigo, mas aqui eu tenho para dois só. Sal e pimenta dos dois lados. Eu vou usar um pouquinho da raspa do limão. E o suco. Nós vamos cortar o fênel em quatro. Que eu acho que é uma porção bem legal. A gente vai precisar de uma chalote picada. A gente vai usar um pouquinho de semente de erva doce. E o vinho branco para finalizar. A gente começa com a manteiga. Dourar um pouquinho a manteiga. Chalote e semente de erva doce. E vamos dourar o nosso fênel. Que um dia eu vou lembrar e aprender que o nome disso é funche, né? Sal e pimenta. E deixa caramelizar um pouquinho para dar uma cor bem bonita. Assim que estiver dourado, a gente faz o outro lado. E aí a gente joga o vinho branco. Espera evaporar todo, antes de pôr qualquer outro líquido. Então a gente vai derramar o vinho branco. E deixar ferver para evaporar. Quando o vinho evaporar, quer dizer, não vai ter mais aquele cheiro de vinho. Fica só o sabor dele na comida. Aí a gente vai entrar com meia xícara de água. E deixar tampado. O ideal é que seria um caldo de frango. Eu prometo, eu já prometi várias vezes que eu vou fazer uma receitinha básica dos caldos. Que a gente tem que ter e até hoje eu não fiz. Vou fazer. Me lembrem. Escreve aí nos comentários e me pede. Cadê o caldo? Vamos deixar ele cozinhando aqui quietinho do lado. E vamos preparar o nosso salmão. Um tabuleiro, uma frigideira. Qualquer coisa que funcione desse jeito. Regada com azeite. A gente vai colocar o salmão porque ele vai no forno. Forno pré-aquecido. Nosso salmão tá temperado. Deixa um espacinho entre eles que a gente não quer que acumule água. A gente quer um dourado bem intenso. Temperatura máxima. Porque a gente quer só uma crosta bem dourada por cima dele. Timing perfeito. Fênel ficou pronto junto com o salmão. A gente vai empratar agora. E aí E aí E aí E aí